Olá, meus amigos! Antes de começar o vídeo, deixa eu te contar uma coisa, né? Eu não sei o que houve domingo passado, mas entraram pelo menos três membros da Igreja Mormon, membros ativos, pra me criticar, me acusar e falar o quanto eles têm dó de mim por estar falando sobre coisas tão sagradas. Ai, meu Deus! Um deles até, acho que foi uma mulher, uma irmã, Sud, né? Acho que ela falou que ela vai ver a gente lá no último dia, quando a gente se apresentar diante de Jesus Cristo. Meu Deus! E um falou, ah, Deus não se deixa escarnecer. Aquela ameaça que você recebe no templo, né? De que se você revelar tudo, você tá lascado, porque Deus o Mormon vai te pegar. Ele não se deixa escarnecer. Ai, eu acho tão engraçado, porque... Será que essas pessoas não entendem que o fato delas assistirem ao vídeo e ainda por cima comentarem, elas aumentam a audiência? Eu não entendo, cara, eu não entendo, mas tudo bem. Ah, mas a prepotência tava ali. Coitada de mim, tem pena de mim. Tem que ir pra não chorar, porque é triste. É triste ver pessoas tão presunçosas, tão prepotentes, né? Mas tá tudo bem. Eu só queria te comentar isso, porque eu achei engraçado que já na segunda-feira tinha três membros da igreja, três ou quatro, comentando. Falei, andaram falando de mim aí em alguma ala, não sei, e decidiram conferir o que eu tenho pra dizer pra mim. Então tá. Mas esse não é o assunto do vídeo. Eu quero te falar uma coisa hoje. Bom. Essa semana, eu não vou postar história de nenhum querido ou querida que mandou pra mim, tá? Porque eu tô tendo uma semana extremamente corrida e eu gosto de me preparar, eu gosto de ler a história, eu gosto de pensar a respeito antes de chegar aqui e ler pra você. e te contar. Eu quero fazer jus à experiência de cada um. Eu tenho muito respeito pela experiência de cada um dentro de uma igreja. Não só a igreja mormon, como outras, né? De outras pessoas que têm escrito aqui pra mim. Então, pra eu não fazer uma coisa meia boca, e por essa semana está muito corrida, então eu não vou poder contar a história de ninguém, tá? E semana que vem, eu não vou postar absolutamente nada, porque a gente vai estar de férias, eu e o meu maridão. A gente comemorou mês passado, dia 23, 10 anos de casados. 10 anos! Nossa, nem acredito. O tempo passou tão rápido. Então, a gente decidiu celebrar este ano. Então, a gente, geralmente, quando a gente viaja nas férias, a gente procura evitar mídia, telefone. Então, a gente, e esse ano vai ser, vai ser assim, né? De novo, tá? Então, eu vou ficar aí, um pouco mais de, deixa eu ver. Acho que eu vou ficar umas duas semanas, tá? Sem postar nada. Mas aí eu volto com as baterias recarregadas, viu? Pra gente continuar aqui o nosso, os nossos bate-papos, que tem sido uma troca tão maravilhosa. Tem me feito um bem enorme, tem ajudado algumas pessoas também. E eu adoro, viu? Adoro estar aqui com você. Eu tava pensando, sabe, essa semana, puxa vida, 10 anos de casado, parece que foi ontem, quando eu e meu marido da gente conversa, a gente fala, nossa, como é que passou tão rápido o tempo? E eu fiquei pensando, né? Por exemplo, quando você tá num evento, numa palestra, ou até numa reunião da igreja, sei lá, e aquilo tá chato, tá enfadonho, o tempo parece que não passa, né? Mas quando você tá fazendo algo que você gosta, algo que tá te dando prazer, que tá te divertindo de alguma forma, passa muito rápido. Férias, por exemplo. Você sai de férias, quando veja a hora de voltar, fala, nossa, mas já passou, né? Então, eu fico assim, queria dividir com você a minha alegria, sabe? Nessa segunda chance que eu recebi da vida de ser feliz com alguém. E tem sido tão bom o nosso relacionamento, que 10 anos se passaram e a gente nem percebeu. Isso não quer dizer que nosso relacionamento é perfeito, mas é bom o suficiente. Existe amor, cumplicidade, confiança, amizade, individualidade. E eu queria desejar isso pra você. Se você está num relacionamento com alguém que você ama, que você busque a felicidade nesse relacionamento. E se você não tem e tá buscando um companheiro ou uma companheira, que você possa encontrar alguém que te ama incondicionalmente e que esteja disposto ou disposta a arregaçar as mangas e enfrentar a vida do teu lado, com todos os altos e baixos que ela sempre traz, né? Ao longo desses anos, desses 10 anos, eu e meu marido nós mudamos, não só fisicamente, como em outros aspectos da vida, como, por exemplo, eu larguei a igreja, eu abandonei. Antes de abandonar a igreja, eu casei com ele no templo aqui de Salt Lake, né? Porque eu era membro firme ainda da igreja. Então, o fato dele ter passado por tudo isso, aceito a minha nova posição como totalmente descrente no mormonismo e alguém que não tem medo de levantar bandeira contra, ele sabe que eu faço esse trabalho aqui no YouTube. E por ele ter ficado do meu lado e continuar do meu lado, através de tudo isso, pra mim, representa... pra mim, vale ouro. Por muito menos do que isso, eu perdi amigos, pessoas que eu acreditava serem minhas amigas. Enfim. E pra... Antes de encerrar o vídeo, eu queria mandar um recadinho especial pra você que é membro da comunidade LGBTQ, né? Pra você que tem outras orientações, alguma outra orientação sexual que não seja hétero. Eu queria dizer pra você que eu desejo a você amor. Que você encontre o amor da tua vida se já não encontrou. Alguém que seja teu companheiro ou tua companheira nos altos e baixos que a vida traz, como eu acabei de falar. Que é o meu caso aqui, né? Com o meu marido. Sabe por quê? Eu quero que você entenda uma coisa. Independente do que as pessoas digam, independente do que ministros religiosos tenham a dizer, independente do que a Bíblia mal interpretada tenha a dizer ou mal traduzida, o fato é que você merece ser feliz. Amor nunca foi e nunca vai ser pecado. Na minha humilde opinião. E você que apesar de ter que enfrentar o estigma da sociedade, das comunidades religiosas, muitas vezes de familiares que não compreendem que sexualidade é algo nato, não é uma opção ou uma escolha. Eu espero que você tenha a coragem de enfrentar tudo isso e buscar a tua felicidade, independente de qualquer coisa. Viu? E pra você que já encontrou esse parceiro, essa parceira, saiba que eu fico extremamente feliz por você, porque você merece, você merece ser feliz, independente da tua orientação sexual. Existem ainda algumas pessoas que eu considero extremamente ignorantes, que tem a cara de pau, a ousadia de comparar a homossexualidade com comparar a bestialidade, que é a relação sexuais entre um ser humano e um animal, ou pedofilia. Muitas pessoas falam pra mim, mas então, se você acha que está tudo bem, vive um relacionamento, que ela seja hétero, então, para os pedófilos também está tudo bem, e outros praticarem bestialidade, também está tudo bem. não, querido, você que pensa assim, você precisa primeiro entender o que, a diferença entre amor e prazer sexual, as duas coisas são completamente diferentes. Quando um pedófilo abusa sexualmente de uma criança, ele não está apaixonado por aquela criança, aquela criança muito menos por ele, porque isso sim é antinatural, é um adulto e uma criança ou um adolescente menor de idade, que não tem ideia do que é consentimento. É um ato egoísta, pedofilia é um ato egoísta, é um ato puramente sexual. Bestialidade, então, nem se fala, isso sim é antinatural. Um ser humano queria ter relações sexuais com um animal, nos dois casos, pedófilos, e praticantes de bestialidade, não sei qual é o adjetivo pra isso, então vou só falar isso, né, vocês já sabem o que eu quero dizer. Pra esses dois tipos de pessoas, o que elas precisam é de tratamento. Agora, dois seres humanos, dois seres humanos que consensualmente se amam e querem dividir a vida juntos, não existe nada de antinatural nisso, não existe nada, nada de antinatural entre o amor entre duas pessoas, Viu? Então, você, querido, querida, que tá me escutando, que é gay, ou lésbica, ou trans, seja lá o que for, se você escutar uma abobrinha dessa, uma bobagem dessa, que eu acabei de citar, nem pensa, nem pensa em te colocar nessa mesma posição, porque pessoas que falam isso definitivamente não entendem a diferença entre prazer sexual e amor entre duas pessoas. É. Eu acho que, não sei se no mundo inteiro, mas aqui, e eu acho que no Brasil também, esse mês de junho é o mês do orgulho gay. E eu como uma aliada a essa comunidade linda que só quer ter o direito de amar. Essa comunidade linda só quer ter o direito que eu tive de encontrar alguém que me ama e que é meu companheiro nas melhores e nas piores circunstâncias da vida. só querem esse direito, só isso. O que existe de antinatural? Queria que você ficasse pensando nisso. Por isso que eu decidi mencionar aqui a comunidade LGBTQ, né? Porque aqui este é o mês de celebração ao amor. Em todas as cores, viu? Amor é natural. do ser humano. Prazeres egoístas, prazeres que só satisfazem um lado e que não existe consentimento da segunda parte, essas pessoas precisam de tratamento. Viu? Bora ser feliz, bora amar incondicionalmente, bora. Bora ficar caladinho se a gente não tem uma palavra de gentileza ou de aceitação pra pessoas que não são heterossexuais. Fica quietinho, não fala nada do que você não sabe, porque muito provavelmente você é hétero. Ou, talvez você faça parte dessa comunidade LGBTQ, mas você tá preso a uma, preso a dogmas religiosos e infelizmente, talvez você adore um Deus que não te ama e não te aceita do jeito que você é, do jeito que ele te criou. Um Deus contraditório que cria um ser humano e revela pra profetas que aquilo é, que aquele ser humano vai ser destruído se ele simplesmente decidir amar e ser amado. Tão contraditório, não é? Então, tá. É isso. Viu? Só queria deixar essa mensagem aqui pra você e te pedir que me perdoe por eu me ausentar aí por duas semaninhas, mas é porque essa semana tá corrida demais pra eu parar e prestar atenção e ler uma história e comentar com o meu coração aqui pra você. Eu prefiro não fazer, senão vai sair, se não vai sair genuíno, se não vai, se eu não vou conseguir colocar o sentimento ali. Tá bom? Mas eu volto, volto, querido, em duas semanas eu volto cheia de energia, né? Porque devo ter descansado, me divertido, né? E a gente volta com tudo. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. E não esquece, amor é natural. não existe nada de antinatural no amor entre dois seres humanos consensuais. Falamos na próxima. Tchau, tchau. tchau. Tchau.